Olá Trailerando, estamos aqui com o Marcius. Quem é o Marcius? Você me pergunta. O Marcius é irmão do Marcos. E do Marcelo. E do Marcelo, da família E2Trailer e MotorTrailer. Nós estamos agora na MotorTrailer para mostrar esses motorhomes maravilhosos que você está vendo aqui. Mas antes de mostrar, queria perguntar o seguinte, Marcius. Como é que é a história da MotorTrailer? Como é que começou isso aqui? Quanto tempo tem? De onde vem? Dá uma conversada aí. Explica para o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo isso daqui. Bom, a MotorTrailer, ela vai fazer 50 anos no ano que vem. Começou em 1972. 72? 72. Era a antiga Rosencaravan. Meu pai era um revendedor da Rosencaravan. Ele acabou assumindo... Quem é o seu pai? A empresa Luiz Antônio. Luiz Antônio. Quem não conhece o Luiz Antônio? Quem é mais antigo conhece o Luiz Antônio, né? Porque faz parte da história, né? Ele acabou assumindo a Rosencaravan. Mudou a razão social para a MotorTrailer. E a partir daí, nós viemos trabalhando a marca, né? Então, o meu pai foi um dos pioneiros em várias coisas na empresa. Tecnologia de fabricação com estrutura de alumínio e por eletano injetado. Foi o primeiro a fabricar esse estilo de motorhome, que é o classe C, um caminhãozinho classe C, em 1997. E também nós somos os pioneiros de abrir revendas em vários estados. Então, a empresa tem 50 anos. Muita história. Nós temos também uma associação beneficente, que meu pai fundou há 24 anos atrás, onde nós tomamos conta de 450 crianças. É um projeto muito legal, né? Fica lá em Pirassununga, né? Tudo lá em Pirassununga. A fábrica fica em Pirassununga, no interior de São Paulo. E lá a gente fabrica motorhome classe C, que são esses caminhões. Classe B, que são os furgões. Fazemos transformações internas em ônibus, fabricamos campers, unidades móveis. Lá a gente tem um camping de apoio também. A Itutere é uma das nossas lojas, né? E na Itutere nós abrimos ainda sete outros pontos de venda. Nós trabalhamos também com uma distribuidora de peças, locação, oficina. Enfim, a gente tenta abranger tudo do nosso setor. São 50 anos, né? Então, a gente está trabalhando bastante aí para poder atender nossos clientes em todas as necessidades. Legal. Vamos conhecer então qual que você vai mostrar, qual que você quer mostrar para a gente? Eu vou mostrar para vocês o MTB 880. É um motorhome que tem 8,80 metros. Ele é montado em cima de um chassi VECO 70-170. Tá, legal. Lembrando o seguinte, gente. Como a gente sempre faz... Ah, quanto custa, quer ter, você depois o preço... Não, você entra em contato porque o YouTube é o seguinte. Você vai pegar esse vídeo daqui a 5 anos. Talvez nem tenha esse modelo, já seja um modelo mais moderno. Ou daqui a um ano o preço mudou, o dólar sobe, o dólar cai e pode ficar mais barato. Para ficar mais caro. Então, entre em contato. É motortrailer.com.br. Isso mesmo. Motortrailer.com.br. Estou deixando aí na descrição. Você não precisa nem digitar. É só você clicar no link. Você já vai falar direto. Lá você tem todos os contatos, todas as informações. Tem nas redes sociais. Dá uma procurada. Sempre motortrailer. Entre em contato. Então, você tira a sua curiosidade e vê. Ou melhor, vai lá no Impira-sur-Nuga. Lá no Impira-sur-Nuga. Você tem inclusive um camping de apoio para quem tem motorhome. Isso. Quem está querendo trocar, está querendo dar um upgrade, está querendo passar do trailer para o motorhome, está querendo passar da van para uma coisinha assim, um pouco mais engedrada. Vai lá, dá uma acampada lá, passa o dia, conhece a AMA, né? A AMA, sim. A sensação, passeia pela cidade e aí você vê todos os detalhes. Então, vamos lá, vamos conhecer o bicho. Vamos lá? Vamos embora. Bom, vamos começar aqui por fora, já que a gente está aqui fora. Tá. Nós temos aqui um todo elétrico. Que é quase 100%, né? Quase 100%. A gente tenta pegar a maior parte do motorhome. Isso aqui vai uma outra casa aqui fora. Isso, exatamente isso. Cozinha externa com fogão elétrico. Olha só. Forno. Fogão não, desculpa. Forno elétrico. Forno elétrico, fogão, pia. Aqui o sistema da pia. Manja só. É, não é fraco não, hein? Aqui a gente tem uma TV externa com soundbar. Aqui em cima tem o sistema de som. Aqui uma geladeira elétrica. Quer dizer, se você não quiser, não precisa nem entrar. No trailer, no motorhome, né? Você já, se for na praia, tiver calor, você já bota sua cadeira, bota sua esteira aqui. Aqui você já tem o café da manhã, você curte o futebol, aqui você tem sua cerveja gelada. Na verdade, toda essa estrutura foi montada pensando nisso, né? Na maioria dos nossos clientes, eles usam mais a parte externa do motorhome do que a parte interna. Então, pra evitar o entra e sai, a gente quis fazer uma estrutura aqui, não tão minimalista assim, mas que pudesse atender nosso cliente pra não ter que ficar atendo e saindo toda hora do carro. Ah, e às vezes o cara quer fritar um peixe, um camarão, fazer um negócio, né? Que vai demandar um pouco mais de fumaceiro lá dentro, a mulherada não gosta, quer dizer, faz tudo aqui fora. Come aqui fora, já fica aqui fora, depois entra lá, o trailer tá cheirosinho, limpinho, ar-condicionado, fresquinho. Aí você só fecha a porta, a louça cepilha, manda alguém lavar. É isso aí. Nossa, isso aqui é um quarto de hóspedes. Um bagageirão. Caramba! Olha o tamanho disso. Lá do lado de lá, naqueles quatro parafusos, nós temos uma máquina de lavar de três quilos, lave-seca de três quilos. E ao lado direito, nós temos um gerador. Gente, isso aqui, vocês não estão tendo noção. Filma aí. Grava mais. Agora, agora eu sou filmmaker agora. Olha aqui. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. Você enfia uma moto aqui, não tem uma comunidade. Puxa o gavetão aí, ó. Vou puxar. Nossa, olha o tamanho disso. Estou falando que é um quarto de hóspedes aqui. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. E aqui tem mais coisa. Aí tem um armarinho. Também é um armário, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tá louco. É bem grande. Bem grande. Show. Bom, vamos lá dentro? Vamos lá. Para começar aqui, a gente tem uma porta importada com tela mosquiteira. É a mesma porta dos Venebagels. Então, as peças de reposição são todas iguais. Que, aliás, ontem foi bem útil, porque a gente está aqui, né? E ontem fez um dia bem quente. Começou lá uma pernilongada. E eu fechei só a portinha mosquiteira, os pernilonguinhos tudo lá. E aí, olhando para a cara deles. E aqui tem pernilongo, viu? Você não entra. E não entraram mesmo. Escada elétrica. Ah, ué. Sem abaixar, sem dor nas costas, sem crise. Bom, aqui em cima nós temos uma cama escamoteável. É uma cama de casal. Tá. Bem grande. A gente tem aqui uma portinha de privacidade. Como eu falei para vocês, esse carro aqui é uma Iveco 70-170. Então, aqui está no painel dela. Nós temos duas funções bem legais no painel desse carro. Uma delas está aqui. Que aqui é um botão para você manter a câmera de ré ligada. Por que a gente faz isso? Porque numa viagem, você não vai conseguir engatar ré para ver o que está acontecendo lá atrás. Então, você aperta esse botão e a câmera de ré aparece aqui no visor. E a outra função que a gente tem, é que nós temos uma chave de união que interliga a bateria do caminhão com a bateria da casa. Para você, quando estiver rodando com o caminhão, estiver carregando a bateria da casa. Esse sistema é automático. É aqui na chave de partida. Então, quando você vira a chave, já está unida. Quando você desvira, está desunida. Mas, caso acabe a bateria do caminhão e você tenha a bateria na casa e você não conseguir dar partida, nós temos aqui no canto esquerdo uma chavinha, aqui ó, Ricardão, auxiliar de partida. Então, caso acabe a bateria do caminhão, mas você tem a bateria na casa, você segura essa chavinha por 4 segundos, dá a partida que você vai fazer uma chupeta com as baterias da casa para a bateria do caminhão. Ah, legal. Bom, muito bom. Já vem com socorro 24 horas instalado. Aqui nós temos esse móvel, a gente chama ele de barzinho. É um móvel que tem uma cristaleira aqui em cima, um armarinho aqui também, TV, sistema de som, armários. Essa revistinha aqui é do nosso projeto lá da AMA, nosso projeto social lá de Pirassununga. Legal. E aqui é a nossa madega de vinho. Tá, olha só. Acho que não falta nada, são só as garrafas, né? Se bobear, ganhar uma. A nossa taça já tem aqui, ó. Bom, aqui nós temos a DINET, né, já devem ser bem conhecidas por vocês, que são duas poltronas e uma mesa que se transforma em cama, com um sistema de slide-out. Ou seja, a sala é expansiva. Esse aqui transforma, né? Transforma em cama aqui, a gente tem 1,90m por 1,10m. E tem uma extensão aqui. Tem uma extensão aqui bem grande. Um convidado a mais, uma criança, alguém que, né, queira participar da macarronada da nona. Bom, aqui é a cozinha, a cozinha tem 1,10m. Temos um armário, depurador. Aqui é um fogão, duas bocas. Aqui nós temos um outro armário, bem grande. É bem grande mesmo. A gente fica com a panela pra dedéu aqui. Primeira gaveta. É uma mesa auxiliar. Segunda é de talhar. Já vem tudo de primisória, bonitinho. E a quarta e a terceira são gavetões pra utensílios de cozinha. Bem grande também. Todas elas, então, se você tiver um autecimento, então a gaveta não bate e depois você tem uma trava. Chama-se sistema mulher de malandro. Você pode bater aqui. Olha aqui. Dispensa. Espaço super aproveitado. Você vê que é profundo, né? Cabe coisa pra caramba. Bom, aqui em cima o ar-condicionado. Ele tem um pé direito também bem bacana, né? São dois metros. Na maior parte do carro são dois metros, e na parte maior, dois metros e quinze, né? Que é onde que você vai pra cama. Esse espaço aqui é bem grande, inclusive. É um dos maiores do setor aqui, pro pessoal poder passar aqui. Aqui tem, não mostrou, mas tem janela. Janelas importadas, né? Elas tem blackout. Com o ar-conduplo, blackout, tela mosqueteira. Então não tem erro aqui. Fechou aqui a intimidade, fechou o blackout ali, acabou a luz, não vai te acordar. Isso aí. Aqui nós temos ainda a antena de TV, com a HDTV importada, ela não precisa de elevação. Sensor de fumaça. E aqui embaixo, o sensor de CO2 e gás. Geladeira duplex 110. Aqui nós temos uma porta de correr. Deixa eu fechar aqui. Aqui a geladeira já vem com trava, né? Já vem com trava. Essa porta de correr, ela é pra separar os ambientes da sala e da cozinha com o quarto. Então, se o casal tá dormindo e quer ter uma suíte, fecha aqui. Só fechar essa porta. Aí também tem uma travinha. Bom, e aqui a gente vem pra área do banheiro do box. Vai continuar a ter um duto. Vai dutado, ele sai pra cá. Isso, sai aqui pro quarto. E aí o quarto fica fresquinho. Aqui a gente tem deste lado. Esse é o lado direito, né? Pra quem tá perdido. Tem um WC amplo. Dá pra sentar sossegado, com conforto. Dá pra ler sua revista, seu jornal. Ninguém lê mais de jornal, né? Mais revista mesmo. Toalheiro com aquecimento. Exaustor. Eu. Pia. Também bastante armário. E aqui, nosso box de banho. Do lado esquerdo, box. Box bem amplo também. Uma característica muito interessante desse box, Cardo, é que ele tem quatro ralos nas extremidades. Ah, e aí quando ele fica, não acumula, né? Não acumula. E ele também é fabricado, ele é monobloco, tá? Como se fosse uma luna de circo, né? Então ele ele fica dessa forma, nesse formato. Então a água sempre escorre pra um dos quatro cantos. Apesar de ter essa parte hidráulica no carro, a gente faz isso em todas as montagens, tá? Não acumula água. Não acumula. Não precisa ficar com a história de paninho. O nosso sistema de aquecimento de água, ele não é por boiler, como nos temos em Nebego. Ele é um aquecedor digital de passagem. Então a água sai das caixas, vem direto pro aquecedor, não entra em nenhum reservatório que precisa aquecer a água. A água já sai, passa pro aquecedor e sai quente direto, tanto no chuveiro, quanto nas torneiras do banheiro e da cozinha. E ele, ali, você regula que temperatura você quer, né? Você coloca a temperatura que você quer. E uma coisa que é muito comum nos veículos de recriação é quando você tá tomando banho, você abre a torneira da cozinha ou a torneira do banheiro, cai um pouco a água. Aí quando cai a pressão, o que acontece? A água esquenta. Nesse modelo de aquecedor, a água não esquenta porque ele é automático. Então ele mantém a temperatura da água independente da pressão e da vazão da água do chuveiro. Ele tem um microcontrolador, um microchip que controla as temperaturas. Então, dependendo, ela vai manter sempre na temperatura. O que é legal é que assim, você clicou aqui, pipipipipi, tá muito quente, pipipipi, pronto, você esfriou sua água, você tem o banho na temperatura que você quer e imediatamente ele vai botar a água nessa temperatura. Então só ficar com aquela coisa de misturador, um pouquinho mais quente, não, deixa o água um pouco mais frio. Não, você já regula aqui a água que você quer, abre e acabou, teu banho tá... Só nessa regulagem então você descobrir a temperatura da água você perdeu no mínimo de 3 litros de água. E 3 litros no motorhome não vem que deem que nada, só é bastante coisa. Bastante coisa. Aqui a gente tem uma outra porta. Tá. Pra isolar o quarto e eu vou deixar você entrar aqui pra mostrar o quarto. Tem um corredor em U aqui, vamos começar aqui, já tem um gavetão aqui antes de entrar na cama, essa iluminação aqui, olha que show. Aqui tem um corredor em U, então você tem os dois lados da cama, a pessoa quer sair, quer levantar mais cedo, quer ir ao banheiro, não atrapalha a outra. É bem largo, bem largo mesmo. Bem, dá pra sentar e ainda sobra espaço. Aqui a gente tem os armários auxiliares, gavetas, um armário de prateleira, tá conseguindo pegar aí? Bem profundo, tá, bem fundo, bem fundo mesmo. Aqui a gente ainda tem um, todo espaço aproveitado, né? Tá. Um lugarzinho geralmente pessoal aqui pra guardar sapato e nessa cama aqui a gente tem embaixo dela ainda uma tulha. caramba, dá pra esconder uma criança, dá pra socar a sogra aí se ela nos comportar. Olha só. É, espaço tem bastante de armazenamento. Esse quarto é o que faz esse motorhome ser o maior que a gente fabrica. Porque a cama que todo mundo fala é a cama de de comprido, não de atravessado, né? É, é. E é muito amplo mesmo. Climatizador e a TV também. A saída dutada do ar-condicionado. Se não quiser ar-condicionado, se tiver uma rinite, desliga e bota um climatizador. janela também ampla, com blackout. Dá pra ficar com bastante iluminação natural. Elas são bem grandes, né? Televisão. Show de bola. Aqui ainda, Ricardo, na parte de dentro tem um espelho de corpo. Ah, lá. Por que que a gente coloca o espelho aqui? Porque caso você receba a visita e a pessoa tome um banho e queira trocar de roupa, ela fecha a porta do quarto, fecha essa porta aqui e ela consegue ter esse espaço sem ter uma oportunidade de trocar. Ela fica com um closet, praticamente. Porque a nossa família, né, você conhece a gente, eu, o Marcos, o Marcelo, a gente sempre foi campista. Então a gente não é uma família que fabrica o produto pra outras pessoas usarem, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tá viajando de trailer e motorhome pra gente sentir a real necessidade dos nossos clientes quando estão usando os nossos produtos. Aliás, pra quem tiver curiosidade, vocês têm um canal no YouTube, vocês mostraram uma viagem que vocês fizeram, né, nos Estados Unidos. Isso. Trailer. Tá no canal da Itul Trailer. Tá Itul Trailer. A gente foi em maio agora pros Estados Unidos, né? A gente teve umas reuniões pra fazer lá. Aí a gente alugou o motorhome na Flórida, fomos até a Indiana, depois até a Chicago e depois descemos a Costa Leste, lá de Ohio, Pensilvânia, até a Flórida de novo. Foi tudo filmado, foram vários capítulos aí. Tá no YouTube da Itul Trailer. É, eu vou deixar o link também aí pra vocês assistirem que vale a pena. A aventura dos três, os irmãos brothers. Vocês querem dar uma olhadinha? Quer ver a máquina lá, o gerador também? Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar. Pra finalizar. Esse é o outro lado. O slide é aberto. Tem um toldinho no slide também. Aqui é o gerador. Belo gerador, inclusive. e a máquina de lavar. A máquina de lavar. Uma outra coisa interessante que tem no nosso escândalo que eu quero mostrar pra vocês aqui no carro da frente, que fica mais fácil no barco de giro. Não sei se vocês perceberam, lá na cozinha, de dentro, nós temos uma bica, tipo de um bebedouro. Tá. O que a gente faz? A gente coloca aqui, na parte externa, um galão de água. Aqui tem uma bomba, e você vê que tem a mangueira aqui. Então, essa bomba, ela joga a água desse bebedouro, de água mineral, lá pra cozinha. Então, você não precisa usar o espaço da sua geladeira pra levar um monte de água. Pra guardar água. Genial. Então, você tem água mineral lá dentro. Muito bom, hein? É isso aí. É isso aí, gente. Muito bem, trailers. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um só dos carros da Motortrailer. Tem muito mais. A gente vai mostrar, porque não vai ficar horas aqui. Eles têm que preparar o stand que a feira está começando agora. Então, quem quiser, dá um pulo lá, motortrailer.com.br, se informa, entre em contato com eles, procura nas redes sociais, e melhor, se puder, dá um pulo lá em Pirassunanga pra conhecer a estrutura toda. É isso aí. Obrigado, Marcio. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.